Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pledianos e nosso programa Mitologar, nosso programa semanal, onde nós discutimos, conversamos sobre mitologias, nós estamos falando sobre mitologia do mundo oriental, mitologia hindu, e hoje nós vamos falar da terceira pessoa do Trimurti, que é Shiva. Bem, Shiva é um deus supremo, considerado muitas vezes como destruidor ou regenerador da energia vital, das coisas, dos seres existentes, enfim, muitas das vezes está associado ao fim de alguma coisa. É considerado, dentre tantas coisas, aquele que transforma, aquele que faz as transformações, e tudo aquilo que se precisa ser destruído para dar espaço para uma outra renovação ou algum crescimento. Shiva é considerado o criador do Yoga devido ao seu poder de gerar as transformações físicas, emocionais, àqueles que são praticantes de Yoga. Sendo Shiva, parte da trindade hindu, o Trimurti, que possui um terceiro olho que sempre permanece fechado, pois no momento em que abre-se, toda a criação é incinerada pelo calor abrasivo do fogo da renovação. Dizem os orientais que Shiva protege a casa dos seus seguidores de todos os tipos de maldades. Bom, os primeiros relatos a Shiva, datados a Shiva, de 4 mil anos antes de Cristo, desde o período Neolítico, mais ou menos, entretanto, que era chamado de Pachupate, que é a junção de Pacho, animais ou feras, com Pate, Senhor e Mestre. Shiva é um dos deuses supremos. E é necessário que as associações que são feitas, da renovação, do destruidor, daquele que recompõe, como uma energia vital e necessária, que é benéfica para o bem, porque tudo que se muda, se muda para algo melhor. Segundo a doutrina, faz-se comparações com a Santíssima Trindade do Catolicismo, por exemplo, que Brahma é o pai, Vishnu é o filho e Shiva é equivalente ao Espírito Santo. Shiva, que é representado como uma figura masculina, normalmente sentado na posição de lótus, com as pernas cruzadas, tradicional posição da ioga. É caracterizado por possuir quatro braços, dois pousando sobre as pernas, o terceiro segurando um tridente, ou trichula, que simboliza tringade, ou trimurte. O quarto está segurando um tambor, que é em forma de ampulheta, que representa o ritmo da vida, determinado por sua música. Na cabeça, o Deus Shiva existe um jarro d'água, que representa o poder deste elemento, que segundo a lenda, a Shiva nunca cortava os seus longos cabelos, que seria uma fonte de todo o seu poder e energia. Na testa, a figura mitológica, o Deus Shiva tem um terceiro olho, que é o olho de Shiva, que simboliza a inteligência, o fogo, que caracteriza a destruição e renovação. Que sobre a sua cabeça, há uma lua crescente, que significa renovação constante da natureza. Então nós vamos entendendo que, nesse primeiro apresentação, nessas primeiras palavras, que essa personagem, esse Deus Shiva, essa capacidade que ele tem de transformação, mesmo na destruição, ela se faz necessária, por motivos muito óbvios. Então o que acontece? Quais são os motivos muito óbvios? Lembra-se que eu falei para vocês, há um tempo atrás, que não existe um bem que seja duradouro, e um mal que nunca termine? Tudo tem um fim. Por quê? Porque são ciclos. Esse ciclo de bondade e de maldade, eles se fazem necessários para testar conhecimentos, resistências, principalmente psicológica, não tanto a física, mas mais o psicológico, e a nossa capacidade de estudarmos os fenômenos, os acontecimentos, aprender e aplicar isso na vida, na reconstrução de algo que se findou, que se destruiu, que se acabou. Então o que acontece? Essa ideia de destruição e renascimento entra justamente neste ponto. Eu vou dar um exemplo. É um ditado que eu vi no programa do Jô Soares, é uma piada, mas ao mesmo tempo ela tem um teor, assim, de uma sutileza muito grande, que fala sobre a questão do matrimônio. Diz que as pessoas se casam por insensatez, se separam por falta de paciência, e casam-se novamente por falta de memória. Insensatez, paciência e falta de memória. O que isso quer dizer? Modéstia à parte, se vamos aprofundando isso, a insensatez, ela está dentro da questão de que nós não damos tempo às coisas. Conhecer uma pessoa. Conhecer uma pessoa é uma coisa. Mergulhar no universo desta pessoa é outra coisa completamente diferente. ter paciência. Lembre-se, quando você está em um relacionamento amoroso, são duas pessoas. Duas pessoas que pensam diferentes, que sentem diferentes, que reagem de maneiras diferentes. Então, eu preciso ter paciência para compreender as reações do outro. E tentar corresponder, da melhor forma possível, essas ações, esses acontecimentos, esses desgostos, desagrados, ou gostos e agrados para melhorar cada vez mais algo que ambos se propuseram a caminhar juntos, que é o matrimônio. E o último, falta de memória. O que quer dizer isso? A falta de memória, nesse significado dessa piada, quando uma pessoa entra novamente em outro relacionamento, eu preciso entender a eficiência desse relacionamento. Por que que eu estou entrando em outro relacionamento? Por que que eu estou buscando um segundo relacionamento? Quais são as motivações? E principalmente, eu aprendi alguma coisa do primeiro? O que eu aprendi? Porque a gente vai falar, ah, só aprendi coisa que não presta. Então, você não aprendeu nada. Por quê? O aprendizado, ele tem, por sua própria experiência, a experiência é eu experimento para comprovar e tirar minhas conclusões. Então, o que acontece? Se eu passo um primeiro relacionamento, no caso da piada, bem ou mal, eu tenho que extrair conhecimento desse relacionamento. Se ele vai viver toda uma vida, ótimo, significa que você está experimentando, você está colhendo experiências, resultados, e reaplicando-os nesse relacionamento, e esse relacionamento está frutificando. Mas, suponhamos que não seja o caso. Você viveu um relacionamento e ele chegou ao fim. O que eu experimentei de bom e de mal? O que eu fiz que não deu certo, que eu, num segundo relacionamento, eu não posso repetir o mesmo erro? Ou o que eu fiz de bom e eu devo manter neste novo relacionamento? E o último, e o último, e eu acho que é mais importante, é necessário um novo relacionamento? Então, nós temos que compreender todas essas nuances, porque eu vivo um princípio, que é o novo, que está acontecendo, aquilo pode florescer, como um andar em nada, ser destruidor, destruir-se, e eu posso correr numa segunda situação de renascimento, de relacionamento. Shiva, do começo, meio e fim. Eu acho que eu queria para vocês entenderem neste primeiro momento, usando a piada e usando a questão do relacionamento amoroso, de casais, explicar Shiva, começo, meio e fim. Acho que ficou muito claro. E isso se apregou quase tudo na vida. O problema está justamente em como, como, eu, pessoa, Marcelo, você que está me vendo e me ouvindo, eu observo as coisas que acontecem ao meu redor, as experiências que eu tenho, as provas, quando eu falo prova, é provar, sentir, gosto, tato, olhar, cheirar, as coisas que estão acontecendo, e como eu devolvo isso para fora de mim. Quando eu falo devolver para fora de mim, eu quero dizer exatamente como que eu faço as avaliações, as pressuposições, as possuposições sobre aquilo que está acontecendo, aquilo que eu estou vivendo, e como que eu posso melhorar, se for o caso de melhorar, se for o caso de continuar, dar prosseguimento, se é o caso de um ponto final, ter um ponto final, e vou recomeçar de que maneira, de que forma, quais são as experiências que eu estou trazendo comigo, quais são os aprendizados, o que está me norteando para um segundo, para renascer um segundo relacionamento com outra pessoa, ou outras pessoas, porque hoje nós temos vários tipos, várias modalidades de relacionamentos, então eu não posso simplesmente me apegar a um único tipo e modelo, mas relacionamento é relacionamento, são pessoas, não importa se são duas, se são três, se são quatro, se são dois homens, se são duas mulheres, se é uma mulher e dois homens, se são dois homens e uma mulher, não importa, é relacionamento, é junção de pessoas, eu preciso trazer comigo experiências palpáveis, conhecimentos palpáveis, coexistências palpáveis, que isso vai me nortear na reconstrução de um novo relacionamento, ou na manutenção do que já está, do que existe. se o time está ganhando, mantém-se o time, mas eu tenho sempre que melhorá-lo, eu tenho sempre que aperfeiçoá-lo para que continue sempre ganhando. Então, são coisas, são instrumentalizações, Shiva, mas é interessante isso, porque nós temos que entender que quando fala que o ouro de Shiva que é a inteligência, o fogo destruidor e da renovação, mostra exatamente essa questão de como nós olhamos as coisas que acontecem na nossa vida, como que nós lidamos, qual é o conhecimento, qual é a bagagem de conhecimento que eu trago, que eu aplico, que eu construo e reconstruo todos os dias na minha existência e como eu aplico isso de volta na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor e na sociedade aonde eu habito, obviamente. Continuando, o deus Shiva, quando aparece acompanhado de Pabarth, que é a sua esposa, ou Shakti, possui também simbologia do dualismo do universo, o do masculino e do feminino, e sua união, ou seja, Shiva também é o deus da fertilidade, quando apresentado com Pabarth. Como o deus da fertilidade, Shiva é representado pelo língua, órgão reprodutor masculino, e Pabarth pelo Ione, órgão reprodutor feminino. Shiva, língua, linga, simboliza a materialização da energia vital que existe no corpo de todo ser vivo. Shiva e Pabarth tiveram um filho chamado Ganesha, um deus muito adorado na Índia, e que segundo o hinduísmo, traz fortuna e riquezas. Eu tenho o Ganesha aqui, cadê? Está ali. Eu vou pegar, para vocês verem. Eu tenho o Ganesha ali. Fortuna e riqueza. De acordo com as antigas tradições da Índia, Shiva costumava visitar a terra em forma humana. Na forma de um sábio, e hoje, ele acabou servindo de modelo aos futuros praticantes dessa atividade. Então, continuando o nosso pensamento, como Shiva está ligado a essa questão da produção da vida, e aí nós temos que entender produção da vida, porque se eu falar muito ao pé da letra, eu caio no erro do homem à mulher, ou, né, dentro da nossa cultura judaico-cristã, Adão e Eva. Mas, quando eu falo de simbologia da vida, né, que entra a questão de órgãos reprodutores, órgãos sexuais, de vida, de homem e mulher, então, no sentido de macho e fêmea, né, vamos assim dizer, eu tenho que ir mais a profundo, porque eu tenho que trazer isso para o meu mundo, o nosso mundo aqui. Quando eu falo da vida, eu sou o defensor da vida. Mas qual que é o defensor da vida? Nós temos na nossa sociedade umas questões muito nebulosas, esquentadas e de pouca resolução sobre o que é defender a vida. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que é contra o aborto. É legal? É legal. Mas a mesma pessoa que é contra o aborto, que defende a vida de uma criança que vai nascer, que é inocente, que é indefesa, que é pra lá, pra lá, pra lá, tudo isso, é a mesma pessoa que passa na frente de um mendigo, de um morador de rua e faz cara feia. Um porco pobre, mendigo sujo. Gente, me explica, como que eu posso defender a vida e amaldiçoá-la ao mesmo tempo? Entende? quando eu falo de defesa da vida, da reprodução da vida, eu estou falando de dignidade. Eu estou falando de dignidade. A mesma dignidade que eu me esforço, que eu falo de boca cheia, que eu bato no peito, que eu levanto a Sagrada Escritura, a Bíblia, né? Os protestantes têm muito mais mania de fazer isso, né? Que levanta, que Deus fez, oh, minha mulher, e isso, e aquilo, aquilo. E deveria ter o mesmo fulgor em defender aquele que passa fome. É o mesmo fulgor em defender aquele que não tem onde morar. Então, o que que eu, você acaba entendendo assim como eu? É uma defesa da vida falha. Ela é falha. Por quê? Porque ela está segmentada. Eu sou defesa da vida por causa do aborto. Mas depois a criança nasceu. Você nasceu numa família complicada, desestruturada. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Não tem como sobreviver. Possivelmente a mãe vai ter que se prostituir, vender drogas, ir para o narcotráfico. Compreende-se, gente. Vocês conseguem compreender quando nós falamos de ser defensor da vida? Ela vai muito além, muito além apenas, muito além do que é o aparente. Ela se aprofunda. E aí que entra a materialização da energia vital que existe no corpo todo ser vivo que é Shiva e sua esposa e representada por Ganesha que é a questão da riqueza e fortuna. Uma sociedade, pessoas que se entendem, que se olham uns nos olhos do outro independente de cor, de raça, de etnia, se é rico, se é pobre, se é hétero, se é gay, se é bi, se olha como ser humano e entende as necessidades como ser humano, dão as mãos uns aos outros como ser humano e faz a sociedade reagir de maneira humana, eu estou materializando energia vital. Eu estou produzindo vida, eu estou renovando vida. Eu não preciso ser um homem de uma mulher, eu tenho outro mito a dor e Eva para produzir vida, eu só preciso ser humano e para que nós esquecemos que ser humano está muito segmentado na sociedade, como eu volto na questão do aborto, eu sou humano na questão do aborto, mas eu sou inumano quando eu vejo uma pessoa passando necessidades. Uma humanidade falha ou falha de caráter ou ainda, vamos dizer, num português bem rasgado, eu sou uma pessoa segmentada de conceitos. Tem coisas que me convêm, eu defendo. O que não me convém, eu simplesmente fecho meus olhos e faço de conta que não existe. Aí é desvio de caráter, né? É um outro probleminha. Bom, apesar da sabedoria do Deus, ele passa a incomodar muitos divindades entre tantos os reis demônios. Tanto que esses reis demônios decidem, acaba decidindo enviar uma cobra para matar Shiva e conseguiu domá-la. Logo após encantar o animal, ele decidiu usá-la como adorno no pescoço e ela se tornou uma deusa companheira mais fiéis. Diante disso, o demônio decidiu fazer um novo ataque. Desta vez, utilizou uma ameaça na forma de tigre. Na nova batalha, Shiva percebeu que não conseguiria controlar a fera como fez com a naja. O Deus acabou matando o felino e passou a utilizar sua pele como roupa. Os primeiros relatos de adoração ao Deus são datados de 4.000, Neonolítico, como eu falei. os seus nomes são junções de senhor dos animais, feras de senhor e mestre e entre suas habilidades estão a capacidade de lidar com feras interiores aceitando a existência de cada uma delas para conseguir transcender a própria existência. Logo, gente, essa analogia e essas misturas que voltam e vêm nos textos serve para mostrar o quê? Eu tenho que me observar como pessoa, eu tenho que me entender como pessoa, eu tenho que me enxergar como pessoa, saber do meu lado animalesco e domá-lo, saber do meu lado amável e valorizá-lo, saber do meu lado inteligente, do meu lado consciente e construí-lo e reconstruí-lo. Afinal de contas, eu sou o principal alvo dessas ações. Se eu sou uma pessoa estúpida, eu vou sofrer as causas da estupidez. Eu vi um relato uma vez, eu vou contar o milagre, mas não vou falar o nome do santo. E, estou rodando, né? Porque eu sou uma pessoa que eu assisto muita coisa no YouTube. Eu acompanho Cortella, eu acompanho Carnal, a Monja Coen, eu vejo o programa Roda Viva, eu vejo Papo Reto, Linha Cruzada, Provocações, eu assisto um monte de coisa de cunho que faz a gente pensar, né? Vamos assim dizer. porque eu sou uma pessoa mental, eu sou uma pessoa que eu estudo, eu leio, eu procuro botar em prática as coisas que eu aprendo. E aí, Charfusca, na internet, me parece um pastor que leia um trechinho da Bíblia falando que Jesus ficava caminhando e se sentou-se à beira da praia. Um trecho. Existe uma história acima? Existe. E, provavelmente, existe uma história abaixo. Mas, ficou com esse trecho. Na imensa sapiensalidade, na imensa inteligência desse pastor, ele vira e fala assim. Vocês veem, Jesus Cristo estava na praia. Como que ele estava vivendo na praia? A casa dele era na praia? Se a casa dele era na praia, o que significa? Que ele, depois que o seu pai, o José, morreu, ele assumiu a carpintaria e ele, com suas habilidades, começou a ganhar dinheiro, economizar, fazer e acontecer e comprou uma casa na praia. Foi um homem esperto. Gente, primeira coisa, eu não sabia se eu ria de raiva, se eu xingava, se eu me desesperava. Por quê? Porque você consegue compreender as minhas palavras na narração, o veneno da malícia caminhando para o lado econômico da coisa? Você consegue entender a distropia, a distorção das coisas e eu vou remodelando essas distorções para um... Bem provável que depois você vai cobrar atitudes financeiras daqueles que estavam vindo, vão falar que tem que doar, que tem que fazer isso, e nós sabemos como que é o papinho de pastores, de líderes religiosos que usam da palavra, usam da fé para ter lucro. Mas compreende-se que como que a pessoa foi meio que maquiavélica, isso é uma estupidez inominável. E sabe qual é a outra estupidez mais inominável? Que tinha um monte de gente que está vindo de um culto aplaudindo. Então nós encontramos dentro dessa questão de que eu tenho que dobrar, domar, me dobrar, domar meus instintos, animais, a animalidade que vive dentro de mim, observar as coisas que tem que melhorar dentro de mim, porque a minha estupidez ela gera problemas e nós vemos num mundo de muitos estúpidos que aí chega ao ponto que eu contei toda essa historinha para poder encaixar essa questão do que eu acabei de falar sobre Shiva que, olha só, somente um estúpido para dar razão a outro mais estúpido ainda. E nós estamos vivendo num mundo de estupidez. Nós estamos erguendo pessoas estúpidas, malignas, altamente nocivas, socialmente falando, e nós batemos palmas de maneira inominavelmente, absurdamente estúpidas. Por quê? Porque eu não tenho, eu não consigo domar os meus próprios animais que há dentro de mim, com a animalidade que há dentro de mim. Eu não tenho producença de conhecimento, eu não cresço como ser humano, eu não produzo, eu não estudo, eu não aprendo, eu reajo às coisas. Então, eu sou, eu alimento a estupidez que há em mim, muitas das vezes uma estupidez torpe, que alguém vai utilizar a torpeza dessa estupidez para ter lucro, e tem aqueles que estão estúpidos por natureza mesmo, e dão razão àquelas pessoas estúpidas torpes. Então, nós temos que preocupar muito com isso, porque Shiva, ela é, por excelência, o que bota fim nessas coisas. Por que que bota fim nessas coisas? Como que se vive numa sociedade, num mundo, seja religioso, social, político, de onde for, um estúpido torpe sendo alimentado por estúpidos por excelência. Uma hora, a casa cai, e tem que cair, essas coisas tem que cair, o ser humano tem que florescer. Qual que é a ideia do trimurte? Que o ser humano que vai se emergir desse trimurte, dessa experiência, dessa essência, que ele brilhe, que ele seja o facho de luz, um facho de luz luminoso, posso dizer divino, não posso dizer, como diz na Bíblia, que nós sejamos sal e luz do mundo. O que quer dizer isso? Que nós iluminemos a existência das pessoas, do ser e existir de cada um, com verdade, com sabedoria, com conhecimento, coisas que você prova, experimenta, gostou, mantém, não gostou, melhora, está péssimo, acaba com aquilo, começa de novo. É sempre o ciclo de renascimento, de reconstrução para mais, para ser mais, para agir no mais, e não para o menos. Então, vocês conseguem compreender que essa essência de destruição e renovação, ela anda muito palpável, muito, muito, de, pode, quase que a gente pegar nas mãos, a gente pode falar que respirar isso. Por quê? Porque a sua vida, a minha vida, é o aqui e o agora. É um instante que nós estamos vivendo. Né? Conta as origens de Shiva, seus símbolos, histórias, né? Primeiro, como criador do yoga, assim como em várias outras religiões, a principal divindade, está dentro do trimurte, tendo como companheira a deusa Shakti, ou Pavarti, sendo seus filhos Kartikeya e Ganesha, a origem, símbolos dele, um homem de quatro braços, sentado na posição de lótus, nunca podemos esquecer isso, né? Dois braços que ficam sobre as pernas, enquanto outros carregam os símbolos, a direita espalmada, né? Representam bênção, oferecida, e à esquerda, um tridente. Tanto que, quando nós observamos essa questão da destruição e renascimento, a mão que segura um tridente, que é chamado de Trishula, né? Trishula, que é uma arma utilizada para a destruição da ignorância humana, da mesma forma, o terceiro olho de Shiva, também tem o poder de destruir a ignorância, né? Tendo serpente que simboliza o domínio sobre a morte, representa o Kundalini, uma energia de fogo que encontra na coluna, segundo o Yoga. Tanto o Kundalini que é despertado para ativar centro de energias ou chakras. nós estamos entendendo que a energia ela é ativa, ela está sempre em construção, né? Na cabeça existe um jarro da água que simboliza os rios Ganges, que segundo as lendas era tão violento que tinha o potencial de destruir a terra com sua força. E Shiva permitiu que o rio batesse em sua cabeça antes de seguir o seu fluxo normal para amortecer o impacto. O Ganges é um rio extremamente importante para os indianos, ele é considerado uma certa divindade quase, né? Existem muitos ritos sobre o rio Ganges. Ainda há outro símbolo que é importante que é o linguan, que é o símbolo fálico que representa o pênis e dessa maneira é visto como instrumento de criação da energia na origem do universo, mas também que se baseia na criação de tudo que existe na questão humana. lembre-se, gente, por que que nós temos que entender toda essa associação, todo esse vai e vem do Shiva? Esse vai e vem representa o quê? Essa a tempestade da nossa vida, vamos assim dizer? A nossa vida é uma tempestade. Tem dia que está uma calmaria, tem dia que está mais ou menos, tem dia que você fala assim por que que eu levanto, por que que eu acordei e tem dia que você fala por que que eu existo. Não é assim? É a mesma coisa. Esse vai e vem desse jogo de palavras que volta e volta, explica e reexplica novamente essa forma como o texto, que é um texto originário de lá, né, do mundo indiano, para mostrar o quê? Que mesmo a divindade ela também tem as suas tempestades e ela se desenvolve, se desdobra e redobra em si, no meio dessas tempestades, para obter sucesso sempre. E eu pergunto, em nossas tempestades pessoais, quantas vezes nós nos tornamos sucesso de nossas tempestades? Muitos vão dizer para mim, ah, Marcelo, olha, é, fecha a conta, passa a ré, o que é, ladeira baixa, só derrota, é bom nem comentar sobre isso. Não, nós temos que comentar. Eu não digo aqui, que é aqui e agora, mas você tem que rever a sua própria existência para saber como que é, por que que essas tempestades que acontecem na sua vida, elas estão presentes. Qual é o significado? Qual a motivação? Por que que ela persiste? O que que você fez ou deixou de fazer ou deveria fazer enquanto tempestades acontecem para poder mitigá-las, amenizá-las ou cessá-las? ou não, ou você é aquela pessoa que, como diz, o barco está afundando e eu pego o balde e em vez de eu pegar a água do barco e jogar no mar, eu pego a água do mar e jogo no barco, dentro do barco. Eu sou aquele que está com mais fogo na fogueira, o negócio não está bom, está com mais lenha ainda. Então, nós temos que entender essas nuances porque essas nuances fazem você pensar primeiramente no seu ser e existir como pessoa. Você, individualmente, só você. Depois você, ao redor das pessoas que coabitam com você e depois a sociedade. Lembre-se, tudo o que acontece na nossa vida de bom e de mal é reflexo do eu individual, do eu, de mim, de você. Se não está bom porque você não está bom. Você está bom porque você está bom. Você está ótimo porque você está ótimo. É reflexo seu, diretamente seu, até os pensamentos. É bom nós entendermos muito isso porque quando nós falamos de instrumento de criação e recriação de energia, de universos, eu estou falando do que eu posso fazer através de mim mesmo, das minhas palavras, dos meus pensamentos, dos meus atos, das minhas mãos, das minhas pernas, do meu corpo, da minha voz, diretamente. Não tem como correr disso. Não tem muito. Bom, psicologicamente, já notamos que Diva, que Shiva é uma divindade multifacetada. é verdadeiro sapato 44 bicular, onde todo o pé cabe dentro. E que reflete a natureza humana e os cosmos que representam o que é ser ser humano, a sua espiritualidade, seus comportamentos, atos, palavras e ações. dentre elas, vamos lá, destruição e renovação. Como destruidor, composto por Brahma e Vishnu, preservador e Brahma, o criador, Shiva, como destruidor e transformador, ele usa destruição não como coisa negativa, mas é necessário para a renovação e renascimento e mudanças, seja de comportamento, seja de palavras, seja de posições, seja de acontecimentos. Nisso reflete a ideia que o fim muitas das vezes é um precursor, é aquele que vem, que está por vir, necessário para novos começos ou recomeços, sugerindo que a aceitação de certos ciclos eles precisam ter começo, meio, fim, se necessário ou começo, meio e começo novamente. Obviamente, né? Ascetismos e sensualidade. Shiva é simultaneamente um asceta e um hedonista. Ele é retratado como um yuji meditativo que renuncia aos prazeres mundanos, mas também como um amante apaixonado de sua esposa Pavate. Esta capacidade dual pode ser vista como a representação dos conflitos internos entre controle e abandono, entre disciplina e indisciplina, entre espiritualidade e materialismo, de desejos terrenos e espiritualistas. É eu e você todos os dias. É uma luta. cólera e compaixão. Por ter conhecido, por ter uma ira rápida, mas também por sua imensa compaixão, esse contraste reflete a complexidade das emoções do ser humano. Onde raiva pode coexistir com uma profunda capacidade de amor e empatia. Tudo se resume em como eu controlo a tônica desses sentimentos. Quem eu sou diante desses sentimentos? Lembre-se que eu falei, nós somos uma tempestade. Nós somos uma tempestade todos os dias. Como nós lidamos, como nós driblamos, como nós dominamos essa tempestade que é eu e você. Isolamento e conexão. Enquanto Shiva muitas das vezes se isola para meditar nas montanhas, ele também é profundamente conectado com o mundo através de sua família e seguidores. Isso ilustra a tensão entre a necessidade de se isolar, que é uma auto-reflexão para um crescimento pessoal, para entender deficiências humanas e coletivas e a necessidade de conexão com outras pessoas para um renascimento, um ressurgimento, uma reapresentação de um novo ser, de uma nova pessoa ou pelo menos de uma pessoa em constante construção. Não sou melhor hoje do que eu sou não sou perfeitamente bom como eu era ontem, mas eu sou melhor hoje do que eu fui ontem e serei melhor amanhã do que estou sendo hoje, um ser em construção. Transcendência e imanência. Visto como transcendente, além do físico, mas também imanente, presente em tudo que existe. Isso destaca uma visão de mundo onde o divino não está apenas além, mas também dentro de cada aspecto da criação, sugerindo uma visão de que a espiritualidade pode ser encontrada em todos os aspectos da vida. Isso é óbvio, é claro. Eu não preciso pensar muito para saber que tudo que nos rodeia é esse misto de material e material, psicológico, espiritual, reflexivo, autocompreensão. Então, essa espiritualidade está 100% focada em tudo na nossa vida. Tudo é uma questão de como nós expressamos isso. Lembre-se, como eu falei, da questão da estupidez. Criação através da destruição. Shiva, dançando, é uma das representações mais icônicas conhecida como Nataraja. Ele dança o Tandava, a dança da criação e preservação e destruição do universo. Esse aspecto simboliza o fluxo constante do universo, onde a criação segue a destruição em um ciclo eterno. Como eu falei, nada é eterno, ninguém fica, nem as nossas construções ficam. Casas precisam manter-se de pé, vez por outra tem que estar passando por reformas, por manutenção, para se manter de pé, senão ela cai e desaparece. Nós nem falamos, nós sabemos de que nós nascemos e nós só não sabemos de que nós vamos morrer, mas vamos saber que um dia nós iremos descer da sepultura. O que vai ficar de nós é o nosso legado, o que nós fizemos, o que nós plantamos, o que nós produzimos e a nossa descendência. Identidade e transformação. Também conhecido por suas várias formas de manifestações, incluindo seu aspecto andrógeno, meio Shiva e meio Pavate, isso representa a unidade dos opostos, masculino e feminino, e sugere uma flexibilidade de identidade e a integração de diferentes aspectos do ser. Isso aqui, gente, é crucial entendermos. Por quê? Não dá o mundo, em pleno século XXI, eu não posso limitar, como vira e mexe acontece, eu ter que serializar as pessoas. O primeiro, existe homem e mulher, macho e fêmea, qualquer coisa fora disso é aberração. Acabou, isso não existe. Pessoas que levantam esse tipo de argumento, que defendem esse tipo de argumento, são pessoas estúpidas por excelência e criam gente estúpida. Por quê? Porque o mundo mudou de uma maneira muito drástica, justamente por causa deste pensamento. Hoje o mundo, como eu falo assim, o mundo não é preto e branco, o mundo é colorido. O mundo é colorido, o mundo é uma cosmologia, e essa cosmologia se faz presente em todos os aspectos da vida humana. Portanto, esses aspectos psicológicos do mito de Shiva nos encorajam a refletir sobre a nossa própria existência, a maneira como lidamos com mudanças, emoções, conflitos internos e externos, ações, palavras, comportamentos, aceitações, não aceitações, e até mesmo os nossos estresmismos, que devemos lutar sempre, sempre, para que nunca sejamos a extremidade das coisas, sejamos sempre o processo de construção, não de extremidade, para a busca por significado e conexão de um mundo em constante transformação. Óbvio, gente, o mundo está em transformação, o mundo não para, o mundo não para, o que eu acho, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, modifica o mundo, modifica, mas o mundo vai parar naquilo que eu acho, o que eu penso, não, eu vou passar, eu vou ficar para trás, o mundo vai continuar. agora, se eu sei que o mundo vai continuar, qual é a minha contribuição que eu posso dar para que esse mundo continue ascendentemente? O que eu quero dizer ascendentemente? Que ele seja melhor amanhã o que foi hoje, no outro dia o que foi o dia de amanhã, sucessivamente, e não que seja pior hoje o que foi ontem, será pior amanhã o que está sendo hoje, que é uma política que nós estamos vivendo, do quanto pior melhor, quanto mais destrutivo melhor, só que quem sofre com isso é justamente aquele primeiro que levanta a bandeira do pior melhor, que é você e eu. E aí a destruição é a destruição, ela acaba, porque se eu sou uma pessoa que sou destrutiva por natureza, a minha morte, o meu fim, representa o fim de uma série de maldades que foram perpetradas através das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas posições ideológicas e por aí vai. E quem sabe com a minha falta, com a minha inexistência, o mundo renasça de forma diferente. Ou eu ser consciente de mim, consciente das minhas habilidades, consciente do ser e existir, que eu não sou o único no mundo, eu não sou o centro do universo, mas eu existo e coexisto com outras pessoas, como junto com essas outras pessoas, eu posso tornar o mundo cada vez melhor. Em todos os aspectos. Qual é a contribuição que eu posso estar dando hoje, aqui e agora, para que o mundo seja uma constante renascimento de coisas boas? Essa é a maior questão, é a maior pergunta que fica para todos nós neste fim deste programa. Qual é a minha contribuição que eu estou fazendo todos os dias da minha existência para que o mundo seja melhor e não pior? Este foi o mito de Shiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana a todos vocês. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Predianos no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua e através de sua inestimável ajuda estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos juntos para um mundo melhor para todos.